O crime aconteceu no sábado, por volta das nove e meia da noite, em Rio Marinho, Vila Velha. Talita Brenda Firmino Ferreira, de 21 anos, estava em casa com a mãe, quando saiu para entregar os dois filhos, uma menina de cinco anos e um menino de três, para o ex-marido. Vi minha filha ontem, por volta de umas seis horas da tarde. Foi a hora que eu vi minha filha. Foi a hora que ela subiu, tomou banho e veio entregar os meninos a ele. Depois eu não vi mais, só vi morta. A irmã dele ligou para mim, falando comigo que ele estava lá, mas as crianças não tinham aparecido lá, que as crianças não estavam com ele. Uma amiga acompanhou Talita na descida para encontrar com o ex-marido. Quando elas chegaram aqui neste local, conhecido como Barreira, elas se separaram. Alguns minutos depois, essa amiga ouviu gritos vindos daqui e então foi avisar a mãe, que veio procurar a filha. Quando chegou lá na Barreira, minha filha já estava morta, com um monte de facada. Foi muita facada. Talita teve um relacionamento de quatro anos. A mãe contou que eles chegaram a morar juntos, mas há dois meses estavam separados. O casamento terminou porque o então marido batia nela. Ele ficou preso um ano por roubo e depois que saiu da prisão, ficou ainda mais agressivo. Recentemente, ele ameaçou um rapaz que estava saindo com a Talita. A última vez que ele bateu nela, ele bateu, bateu tanto que isso aqui nela ficou todo marcado de roxo. Ele gritava para todo mundo lá no Padre Gabriel que ele ia matar ela. Ele cansou de falar que ele ia matar ela. Aonde ele pegasse ela, ele matava ela. A mãe da vítima está muito abalada. Ela disse que não pode afirmar, mas acredita que o ex-marido seja sim o culpado deste crime. Depois de passar a noite em claro de sábado para domingo, ela agora só quer saber onde estão as crianças. Eu não sei o que aconteceu, não sei onde estão meus netos, não sei quem matou, não sei, eu não estava lá, eu não sei quem matou. Só sei que a minha filha foi morta com muitas facadas, com muito ar de crueldade, com muito. Eu faço um apelo para quem me conhece, sabe dessas crianças, que ligue para a polícia, que informe aonde estão as crianças. Porque as crianças não querem ficar com ele, as crianças não querem chegar perto dele.